Viajar para Santa Catarina e conhecer as belas praias que tanto ouvia falar era uma vontade antiga, até que chegou o dia de pôr o pé na estrada. Em julho de 2019, eu e minha irmã resolvemos fazer uma viagem de trailer, tendo a cidade de Torres, no Rio Grande do Sul, como primeiro destino. Nós ficamos instalados no estacionamento do camping Cabanas Guarita, que fica bem próximo à margem do rio Mampituba, um local excelente que recomendamos aos amigos campistas. Música 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 Durante a nossa passagem por lá, conhecemos o Morro do Farol, os moles, a ponte Pêncil que liga torres a passos de torres, entre outros atrativos turísticos. Música Música Dois dias após a nossa chegada, resolvemos partir, seguindo nossa viagem, em direção a Florianópolis Santa Catarina. Terminoitamos no caminho, em Laguna, e na manhã seguinte chegamos ao nosso destino. Música Um dos acessos para a Lagoa da Conceição, em Floripa, é através do Morro da Lagoa, onde se sobe 492 metros de altura, em uma estrada íngreme, com curvas fechadas e tráfego intenso. Na ocasião, subimos o morro, atrás de um caminhão carregado, que andava tão devagar, que eu tinha que andar em primeira marcha, em rotação muito baixa, o que judia do carro, com o peso de um trailer a reboque. Então, se for subir o morro da Lagoa da Conceição, lembre-se de mim e mantenha uma grande distância do veículo da frente. Assim, você pode seguir um bom ritmo, mesmo que ele quase pare. Música Música Ficamos três dias na pousada e campo em Lagoa da Conceição, que possui ótimas instalações. Durante esses dias, visitamos algumas praias e pontos turísticos da ilha, mas vimos pouco perto de tantas atrações turísticas que Floripa possui. Música Santa Catarina e seus encantos. Nos espere que certamente voltaremos. Se você curtiu esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo o que rola por aqui. Grande abraço e até a próxima! Música